Olá meus amigos, estou na praia de Recreio dos Bandeirantes e na minha frente tem praia da reserva, vou mostrar para vocês, essa ali praia da reserva, porque eu estou exatamente entre reserva natural e Recreio dos Bandeirantes, que é na frente, né? Aqui tem Bandeira Vermelha, hoje o mar muito agitado, Alturis. Pedra, que você veja o nome de cantor Tim Maia. Agora você veja a famosa praia da Macumba, onde tem essa pedra bonita, tipo uma ilha, pra lá, praia da Macumba. E supra-me brinternas. Tchau. E a praia, compre-me, tu me enche, возьmi, ano. Tchau. 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 Agora a bicicleta dos bandeirantes Vamos lá Então, daquela praia da reserva Pegamos bicicleta até aqui E olha, é espectáculo Aqui, ó Quadro feito Tenho vontade de pintar Gente, quem mora no recreio Vem pintar aqui Um dia, comigo O Senho Gente, tá muito lindo Tem pescadores também que sentado lá piscando Cor de água incrível Essa pedra é realmente muito bonita Muito sol Aqui estamos no final do recreio Fizemos bicicleta até aqui Porque toda praia da Macumba agora Vamos voltar E veja bem Aqui o mar Entrando Nesse canal Estava tão forte Que destruiu Essa parte de calçada Onde Onde O estola Nossa, que lindo E a partir desse ponto Olha Ciclovia, né Temos que retornar E pronto E voltar na praia de Macumba Aqui Tudo isso Praia de Macumba Então chegamos No destinação O sal Prontinho Mostrei Agora vou continuar Esse recreio Muito lindo Especialmente Os dois lados Eu gostei Onde tem praia de Macumba E mais Pra reserva também E tem a entrada Num parque Também Muito lindo Gostamos muito Mas Não dá tempo Fazer Tudinho Desce Temos que Voltar Oba Já tem Cerveza Na boa, né Cerveza Tem Gente Essa pedra Chama Tim Maia E tem Separação Das duas praias A partir Dessa Dessa Pedra Vamos ver Por perto Olha A partir Desse ponto Tem Separação Das duas praias Parece Que é aqui Mas Pra cá Olha Que lindo Tem Pouquinho Nublina Mas Temperatura E calor Extremo Água Fresquinha Beleza Na boa Tá Tá Lindo Aqui Nosa Impressionante Vamos Continuar Continuar Curcir Cor Aqui Porque Tem Também Angulo Diferente Vai na bicicleta Ai meu Deus Gente De novo Tem que pegar Bicicleta E pedalar Juhu 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 Muito obrigada Meus amigos para assistir Recreio lindo Deixa o like Deixa seu comentário Beijos para moradores do recreio Adorei Pretendo voltar com certeza Adorei praia da Macumba No final acertei Praia da Macumba Agora sei falar certo Beijos